Fala Félios! Let's together! Exatamente, mais um review na Motosprint, modelo novo luva Revit Estelar 2, ou seja, tiramos um upgrade aqui de luvas. Acompanha esse review, filho! Evolução da Estelar, o que trouxe algumas atualizações que deixou a luva mais confortável. Vamos ver os detalhes da luva? Vou provar uma. A parte de cima, o PU, com uma subdivisão, que quando você fecha para acelerar, ele faz uma abertura. E aí é outra proteção. Antigamente, a outra era uma sanfona, igual a essa sanfona aqui dos dedos. Está vendo? Então tem as proteções aqui, uma espuma reforçada. O por cima é couro bovino, dois raspadores aqui, dois posso chamar de slider para sua mão escorregar. Mesma coisa aqui embaixo, eles fizeram um tecido diferente, mas justamente para proteger o minguinho. Minguinho foi foda, é mindinho. E aqui, você tem também o PU com Kevlar interno. O couro da palma é couro de cabra, o que deixa a sensibilidade melhor e a luva mais confortável. E aqui, esse interno é um outro couro de cabra, com outro tratamento, que é justamente para dar o grip que você precisa na manopla. Dois fechos, aqui no punho e no antebraço que vai por cima do macacão. A luva ficou muito confortável, o detalhe e o design mudou, teve um desenho diferenciado. Você tem uma proteção aqui também estofada para o antebraço. E o interno também agora com detalhe preto, só que sem deixar de lado o Kevlar interno. Para que serve isso? Quando você vai ao solo e acaba deslizando, é para não esquentar a sua mão e fazer queimaduras. Então, esse detalhe é muito importante. Parte de gripe, dá uma olhada como trava bem a mão. Está vendo? Eu não estou usando o dedão para apoiar. Então, isso é importante. Às vezes você cansa de dar aquela apoiada aqui, mas você não perde o tato. Bom, eu chego com dois dedos, foco em finger, três dedos, só um mindinho. É uma luva que é bem confortável. Você tem que vir provar para ver o que eu estou falando. Sentir, não vê. Prova a luva para sentir ela. Viu? Fica tranquilo. Olha, a cor vermelha, branca e preta e preta e branca. São as duas colorações disponíveis na loja. Como eu falei, é uma atualização, um upgrade do modelo antigo estelar. Vale a pena. É uma luva top. É a luva que eu uso. Não essa, porque eu estava usando o modelo antigo. E me salvou várias vezes. Então, é um super modelo. Beleza, filhos? Espero que vocês tenham gostado. E aguardo o próximo review. Motosprint. Obrigado, cara. Obrigado.